Tá comigo, peraí É que deu um cartão, travou aqui O meu acerto está sacando o seu porta Mas com o seu entrare duas promocas E o seu novo Rios Não quer 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 Obrigado. 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 A primeira vez aconteceu isso. Mas acho muito professor. São duas túlias. Tenho duas túlias. Quero alux O seu acompanhante lá no bairro da Sônia Estrela? Não. Você tem alguém sentado lá falando... Ele falou que o Bairro está de plantão lá. Está de plantão. Está o quê? Está de plantão. A mesma história. Eu sou antes de dois anos que tiveram os dois pais. E mesmo é eleitoral. Às vezes ele entrou com o pai da maternidade, daqui a pouco ele cai.